Olá, agora nós vamos fazer a margarida, tá? Da turma do Mickey, também do Tobete. E eu tô dando uma deixadinha na bola pra tirar a imperfeição. Vamos utilizar um pedacinho de maçã branca pra encapar. E vamos fechar a bolina. Vamos baixar toda a maçinha. Vamos fechar de novo. E vamos tirar todo o excesso. Agora vamos alisar. Com o boleador, deixa eu aumentar um pouquinho. Com o boleador, nós vamos fazer a marcação do olhinho. Com o boleador, deixa eu aumentar um pouquinho. Com o boleador, com um pedacinho de azul. Nós vamos fazer uma misturinha, mais clarinha, azul e branco. Misturar bem. Vamos fazer dois rolinhos. Um em mim, compridinho. E vamos encaixar aqui dentro. Agora nós vamos ajeitar. Agora nós vamos ajeitar. Ficou assim. Tá ligando bem como fica a marcação no olhinho. Vamos reservar essa cabecinha. Assim, desse jeitinho. Vamos pesar 9,5 gramas. Do corpinho. O mesmo processo dos outros. Uma coxinha alongada. Colocamos na mesa e fazemos um bumbumzinho. A parte da frente reta, a parte de trás um bumbumzinho. Tá ligando bem. Tá ligando bem. Tá ligando bem. Desculpando também. A blusinha eu vou fazer de laizinha. Colinho. Vamos agarrar. Vamos agarrar. Vamos cortar. Certo. Vamos medir. Acima do bumbumzinho onde fizemos a marcação. E vamos trazer para frente a grana de língua. Vamos tirar mais um pedacinho. Vamos usar essa tesourinha para cortar. É mais precisa. Vamos usar essa tesourinha aqui. Vamos usar. Unir bem, né? A minha marcação ficou assim. Eu vou usar a tesourinha. Só para fazer uma marcaçãozinha na... E todo ele em volta. Vamos fazer a furação de baixo. A gente abre mais um pouco. É... Vamos fazer a patinha. E a perninha. A patinha eu tirei no mini zoológico da brussela canhadas. O molde, tá? Ajeitamos a patinha. Vamos tirar a outra. Ajeitamos. E ainda mais um pouco mais um pouco mais um pouco de baixo. Aqui também eu faço um furinho. Tô tomando cuidado para não perfurar em baixo, tá? Senão vai aparecer. Tentar abrir o buraquinho sem perfurar. Eu gosto de fazer no tom alaranjado, mas pode fazer no amarelinho também. Aí fica a gosto. Não é mesmo que a pôde? E vamos fazer a patinha. Afirmamos as pontinhas, né? A gente abre mais um pouquinho. Isso é uma doador. Vai encaixar direitinho. A cola. Eu boto as colas aqui dentro, mas pra mim isso não dá certo. Já tá vazando. Então, pra mim, eu vou botar um pacaquinho. Vou colocar assim. Tchau. 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 Vamos pegar um cubete, que já temos colado. Tchau. Tchau. Passando cola. Não esquecer que a frente vai ficar pra dentro. aprofundar bem esse... aprofundar bem esse... esse pezinho, tá? Perninha, pra não... Tirei... Tirei... Essa daqui ficou maior. Vou tirar um pedacinho. E não o de antes. Tirei, tinha medido. Agora tá do mesmo tamanho, tá? Passando a colinha... Nela toda, na frente. E vamos encaixar de lateral. na aula. Porra na cabecinha pra trás, tá? Como se fosse que estou assim. Tirei... Tirei, tirai... Eu acomodo o pézinho assim, tá? Vamos colocar o rabinho. O rabinho é uma coisinha bem nudinha. Vamos passar com a unha, pincel modelador para a unha e aqui nós picotamos, vamos fazer o que a unha não está aqui, vamos fazer quadrinhos da mente. Vamos fazer os brazinhos de uma vez. O bracinho é sem medida, porém proporcional ao... Ao tamanho do corpinho, tá? Também vamos tirar a luvinha, acho que ela está meio linda a luvinha. E vamos abrir um buraquinho. Então, nós temos duas luvinhas. Afino uma das pontinhas, encaixo a mãozinha, encaixo a mãozinha. Como esse aqui eu precisei dar uma apertadinha, a gente remarca aqui em cima a coisa da luvinha, né? São três marcaçãozinhas, ó. Vamos medir essas luvinhas. Vamos medir essas luvinhas. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Então temos aqui. Agora nós vamos voltar para a cabecinha. Estou vendo se o azul está do mesmo tamanho, parece que sim. Vamos deixar essa tirinha bem fininha. Tchau. Isso aqui a gente está cortando para fazer o olhinho dela. Uma meluazinha fininha, tá? Vamos ver se está na mesma proporção, se for maior. Uma olhadinha, a gente tem que tomar cuidado. A gente vai ajeitar com a mão. Não esquecendo que está tudo bem fresco, então a gente não pode mexer muito. Olha o rostinho por cima. Olha o preto agora. Vamos fazer três cílios bem fininhos. 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 E vamos enfeixar. Se precisar, a gente tira mais um pouquinho, tá? A gente tira mais um pouquinho. 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 Me volto dois minutos. Ajeitando o intervalo. Não deixando ficar agarrado também. O ciclo está. Não deixando ficar agarrado também. O ciclo de biquinho. Biquinho a três gramas. Biquinho. 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 Canto de lado. Levanto o bumbum e aperto. Levanto o bumbum e aperto. Vou fazer o peitinho do cabelinho, de cima. Vou colocar a linha, o peitinho do cabelinho, tudo muito fresquinho, então, se deixar a gente... Vou colocar a linha, o peitinho do cabelinho, não sei, vamos com essa mesmo, gente, com cuidado. O peitinho, deixa passar a colinha na cabeça. Colinha... Vou tirar o excesso de cola. Como sempre... Essa é a minha mãozinha biônica. Agora nós vamos fazer... Deixa eu pegar o laço aqui. Vem. Vai. Vem. Vai. Vem. 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 Coloca de cabeça para baixo os moldes para não sujar. Vamos fazer uma tiara. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a tesquinha. Além de tudo, a gente vai passar cola. Eu vou fazer nesse daqui pequenininho. Vamos dar um jeitinho, né? Vou fazer a marcaçãozinha também do lacinho. A marcação ela sai um pouquinho. E a lindinha eu vou fazer acompanhando os outros. Antes, coloquei lindinha vermelha, então ela também vai de lindinha vermelha. Senão, colocaria rasinho. Então, vamos de lindinha vermelha. Vamos pintar o olhinho rapidinho. Vamos formar aqui a gente não é R. Sempre é, né? Então, um envolvidor do meu lado aqui. A gente não perdeu tempo. Eu não consigo fazer isso aqui. Mas acho que não vai dar certo, gente. Acho que parece que tá um pouquinho grande. Então, ficou assim, tá? Nossa, a margaritinha no tomete. Depois eu faço o brilhozinho dos olhos. Fica com um bombonzinho. Depois eu bato o glitter também aqui assim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Que seja proveitosa pra vocês. Um beijo e ficam todas com Deus, tá? Tchau! Oi, gente, voltei. É, eu tava esquecendo de um detalhe. Eu tinha feito os peizinhos igual o do... Do Donald. E ela usa sapatinho. Então, eu voltei com o sapatinho dela, tá bom? Então, ela ficou assim, bonitinha. O sapatinho alto. Tô da lindona, tá bom? Beijo. Ficam com Deus. Tchau!